A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Eram chamados de os cavaleiros de Atena. Conta-se que com movimento de mão, eles eram capazes de arrasgar o céu e de que com apenas um pontapé abriam fendas na terra. Hoje, de novo um grupo de cavaleiros com o mesmo poder e idêntica coragem chegou à terra. E aí, nesse vídeo eu vou fazer uma análise do cavaleiro saga de armadura divina, no seu nível máximo e sem equipamentos. Eu vi aqui nos grupos que a galera se decepcionou com o saga divino, mas vejo que o maior problema dele é por não ter um ataque de velocidade 9 e o segundo ataque ser de velocidade 2. Mas olha galera, todos os cavaleiros tem vantagens e desvantagens. Essa é a graça do jogo, é você criar estratégia com aqueles cavaleiros que você tem e as determinadas características de cada um. E nesse cavaleiro, vejo mais vantagens do que desvantagens. Não pode vir no jogo um cavaleiro super forte e imbatível, porque se isso acontecer, o jogo perde a graça. Então, assista esse vídeo até o final e veja as qualidades e formas de como jogar com esse cavaleiro. E eu vou mostrar para vocês que esse cavaleiro tem uma habilidade que vai acabar com a estratégia de várias equipes. Vamos ver se esse cavaleiro é realmente forte. De afinidade branca e estilo protetor, os seus pontos de vida não é um dos mais altos do jogo, mas com o número de 90 já é um bom parâmetro. Algo bastante importante aqui nos seus status são seus pontos de ataque e pontos de defesa. Como ele é um cavaleiro do tipo protetor, seus ataques físicos, como ataques espirituais e defesa, são praticamente iguais. Isso é extremamente bom em um cavaleiro, porque ele não vai ter uma grande fraqueza em determinadas habilidades. Existe cavaleiro com os pontos de ataque que são mais altos que o desse cavaleiro saga. Mas o que mais importa aqui é que ele tem vantagem em ataques físicos e ataques espirituais. E suas defesas são ótimas contra cavaleiros físicos e cavaleiros espirituais. Possui uma evasão em 12, que é algo muito bom. É um dos status que mais gosto em um cavaleiro. Seus ataques. O primeiro ataque é de afinidade branca e velocidade boa, e com tempo de carregamento muito bom. E é do tipo físico. O segundo ataque, de afinidade azul, uma velocidade ruim e tempo de carregamento também ruim. Mas olha que coisa interessante. Esse ataque causa um dano de 18 e causa uma penalidade que é única no jogo. Quando você usa esse ataque, ele força ao inimigo a substituição do guerreiro principal. Ou seja, acabou com a estratégia da galera de usar cavaleiros defensivos como base da equipe. E se nesse caso for um cavaleiro defensivo, a troca vai acabar com a estratégia de várias equipes. E já nas habilidades passivas, acontece algo incrível. Eu posso até estar errado, porque não tenho todos os cavaleiros. Mas essa habilidade pra mim são únicas. Todas elas funcionam como efeito de equipe. Elas ajudam toda a equipe na batalha. A primeira aumenta a chance de evasão do cavaleiro aliado. A segunda aumenta o ataque físico do guerreiro principal aliado. E a terceira aumenta o cosmo B dos aliados. Já no segundo turno. Isso é ótimo pra se usar com os cavaleiros Aioria. Ou o cavaleiro armadura de gêmeo, de afinidade vermelha. Porque os ataques rápidos desses cavaleiros estão no ataque B. E por último, mais um efeito de equipe. Aumenta a afinidade de cavaleiros de afinidade branca. Vale muito a pena upar esse cavaleiro com equipamentos de ataque físico, ataques espirituais, defesa física e defesa espirituais. Pra aumentar mais ainda os seus pontos fortes. Aumenta também sorte pra ajudar na evasão. E mais um pouco de pontos de vida. Compartilhe com seus amigos e deixe um meteoro de likes. Vou mudar, acreditar até o fim Vou caminhar e te buscar até te encontrar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.